Começa agora a nona edição do Boletim da Psicologia apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. O Conselho Federal de Psicologia transmitiu nas suas redes sociais uma live sobre o Projeto de Lei nº 3.267, de 19, que propõe mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Desde o início da tramitação da matéria proposta pelo Poder Executivo, o CFP e a Abrapsit têm realizado mobilização junto à categoria e a parlamentares com o objetivo de propor uma ampla discussão, bem como destacar os potenciais riscos do projeto. A nossa live que hoje tem o tema Psicologia do Trânsito no enfrentamento aos retrocessos do PL 3.267-2019. É muito importante a gente fazer essa construção, como a Fernanda trouxe, como a Lê trouxe, que passa por várias abordagens, aonde a Psicologia do Trânsito também atua. Foi prorrogado até o dia 2 de agosto o prazo das medidas administrativas e a dispensa do trabalho na forma presencial no âmbito da autarquia. A decisão, tomada pelo CFP e publicada no Diário Oficial da União, leva em consideração a pandemia da Covid-19. Os prazos processuais e prescricionais dos processos administrativos e disciplinares no âmbito do CFP e dos CRPs também tiveram sua suspensa prorrogada até 2 de agosto. O Conselho Federal de Psicologia realizou o primeiro Encontro Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização de 2020. Realizado de forma virtual pela Secretaria de Orientação e Ética, o evento teve como objetivo debater temas referentes à orientação, fiscalização e processamento disciplinar, além da troca de experiências e avanços na compreensão mais adequada das legislações existentes sobre a prática profissional. No dia 10 de junho, será a vez do encontro das Comissões de Orientação e Ética. O Conselho Federal de Psicologia e a Federação Nacional dos Psicólogos se posicionaram em defesa da retomada do pagamento das bolsas dos programas de residências multiprofissionais em saúde. As entidades recomendam que o Ministério da Saúde priorize a regularização no pagamento das bolsas com a urgência que o assunto e o momento histórico de pandemia da Covid-19 requerem. O link com a íntegra da nota está disponível no site cfp.org.br. No próximo dia 9 de junho, o CFP fará reunião virtual com os Conselhos Regionais de Psicologia e com a empresa BR Conselhos, para tratar da implantação de um novo sistema para gestão cadastral financeira de processos e de fiscalização para o Sistema Conselhos de Psicologia. O objetivo da reunião é alinhar as informações sobre o processo de implantação do novo sistema, que proporcionará a categoria maior acesso aos serviços prestados pelos Conselhos Regionais e com mais celeridade. Amanhã, a partir das 10h30, o CFP realizará um ato virtual, ao vivo, para discutir o papel da psicologia no enfrentamento ao racismo. A atividade compõe a programação da Marcha Virtual pela Vida e pretende, junto a diversas organizações, discutir ao longo do dia a importância da vida, da ciência, do SUS, da solidariedade, do meio ambiente, da democracia e do respeito à Constituição Federal para a defesa dos direitos humanos, sobretudo diante da pandemia da Covid-19. Fique atento. Acompanhe pelo Facebook e YouTube do CFP. Fique atento. Acompanhe pelo Facebook e YouTube do CFP.